Tal mãe, tal filha, reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas. A nossa reflexão nesta oportunidade está baseado em Ezequiel capítulo 16 e verso 44 e 45. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo, qual a mãe, tal é a sua filha. Tu és a filha de tua mãe que tinha nojo de teu marido e de seus filhos. E tu és a irmã de tuas irmãs que tinha nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi etéia e vosso pai foi amorreu. Notamos, amados irmãos, amados ouvintes, que esta hereditariedade é bíblica. Dizem os cientistas que não existe hereditariedade de doença. Existe hereditariedade de má alimentação. Quando os seus avós se alimentaram mal e tiveram tais doenças, isso significa que os filhos se alimentariam mal dentro daquela mesma cultura e tiveram então as mesmas doenças. Logo, se os netos seguem a mesma cultura de má alimentação, seguem obtendo as mesmas doenças. Isso é o que dizem os sábios cientistas da alimentação e da saúde. Mas, biblicamente, existe a ciência da hereditariedade espiritual e pecaminosa. Diz aqui, tal mãe, tal filha. Alguns dizem assim, sua mãe foi uma cobra e você é uma jararaca. Quer dizer, uma outra serpente pior. E assim nós vemos que isto se cumpre na vida humana. Sempre se cumpre assim. Até que o homem se encontra com Cristo. Quando ele se encontra com Cristo, então quebra aquela hereditariedade maligna, pecaminosa. E Paulo diz que então em Cristo Jesus somos novas criaturas. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Mas conta-se que o dono de uma empresa gritou com o administrador porque estava aborrecido naquele momento. Logo, o administrador gritou em casa e gritou com sua esposa acusando-a de gastar muito ao vê-la com um vestido novo. A esposa gritou com a empregada porque ela quebrou um prato. Consequência do marido ter gritado com ela por ter comprado um vestido novo. A empregada, em consequência da patroa gritar com ela, enxotou no cachorro porque ele a fez tropeçar. O cachorro saiu correndo e mordeu uma senhora que passava pela alameda porque ela estava em frente à porta de saída. Essa senhora foi ao hospital para vacinar-se contra a raiva e gritou com o médico porque doeu quando ele aplicou a vacina. O jovem médico chegou em sua casa e gritou com sua mãe porque a comida não era de seu agrado. Veja, as consequências de uma má ação refletindo e produzindo ondas e ondas e ondas. Logo a mãe acariciou seus cabelos dizendo-lhe Filho querido, amanhã farei tua comida favorita. Tu trabalhas muito, estás cansado e necessitas de uma boa noite de sono. Vou trocar as roupas de tua cama por outro ou por outras bem limpas e perfumadas para que descanse com tranquilidade. Amanhã tu sentirás melhor. Em seguida, lhe abençoou e saiu do aposento deixando-o sozinho com seus pensamentos e foi orar. Nesse momento, interrompeu-se o círculo do ódio que começou lá com o dono da empresa que gritou com o administrador e logo o administrador aborrecido chegou em casa e gritou com sua esposa e sua esposa gritou com a empregada e assim por diante. Então chegou a um ponto em que o ciclo do ódio interrompeu-se porque chocou-se com a tolerância com o perdão e com o amor. O ódio quando choca com a tolerância com o perdão e com o amor ele então tem o seu ciclo quebrado. O ódio quando choca com o amor divino com o perdão com a tolerância tem o seu ciclo quebrado. Se entrares nesse ciclo de ódio lembra-te que com tolerância e disposição ao perdão e sobretudo com o amor o seu ciclo será quebrado. O profeta de Deus diz que cada geração que vem e que vai as pessoas vão se tornando mais pecaminosas e corruptas. A mãe era uma Jezabel a filha uma estreptise diz ele. Tal mãe, tal filha profetizou Ezequiel no seu capítulo 16 e verso 44. Esse provérbio de tal mãe, tal filha é de Ezequiel 16, 44 e 45. A mãe, uma Jezabel a filha uma estreptise e a neta então. Ah, meu irmão eu me lembro nesse instante da história daqueles dois filhos que tinham pai bêbado você já ouviu contar isso várias vezes, né? Dois filhos que tinham um pai que era viciado em bebida alcoólica. Bem um ao ver o pai viciado em bebida se tornou um grande engenheiro um grande sábio um grande profissional na área. O outro filho ao ver o seu pai embriagado o tempo todo pensou vou ser embriagado também vou beber também. Alguém chegou para ambos e disse por que que você tomou esse caminho? Chegou para o que também se embriagava e disse por que que você tomou esse caminho? Ele diz o que você esperava com o pai que eu tenho? O pai que eu tenho você esperava que eu fosse o que? então vou me embriagar mesmo tendo o pai que eu tenho mas o outro que se formou e se tornou um engenheiro diz o que você esperava que eu fosse? Tendo o pai que eu tenho você esperava que eu fosse o que? Ah eu tive que dar a volta por cima eu tive que quebrar esse ciclo e me tornar um engenheiro e muito bem sucedido como você vê que eu sou então a vida é desta forma irmão e irmã mas você pode quebrar os ciclos viciosos do mal de sua vida você pode quebrar não só remediar a situação mas você pode quebrar os ciclos viciosos as pessoas dizem meu pai foi católico porque minha avó foi católica porque meu bisavô foi católico as pessoas dizem meu bisavô foi isto minha bisavó por isso que o meu pai foi isto e por isso que eu sou isto ah mas você pode quebrar esse ciclo vicioso Paulo diz se estamos em Cristo nova criatura somos e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo as coisas velhas passam quando você entra em Cristo aquele ciclo vicioso de vida pecaminosa que tinha os seus pais os seus avós aquele ciclo vicioso de vida de idolatria eu por exemplo meus pais eram idólatras meus avós eram idólatras mas eu encontrei Cristo e quebrei esse ciclo vicioso de idolatria de rezas a deuses mortos a imagens de escultura penso que você também fez isto e se há alguém que está me ouvindo que não fez isto você pode fazer quando desejar talvez hoje ainda quebra esse ciclo vicioso do mal de natureza ruim que seus pais eram você não tem que ser mal se os seus antepassados eram maus você não tem que ser cruel estúpido com a esposa estúpido com o marido estúpido com os filhos porque os seus antepassados eram você pode quebrar esse ciclo vicioso com o sangue de Jesus Cristo com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo com a lavagem da água pela palavra de Deus isto pode cair por terra se você o desejar esse ciclo vicioso que você herdou de natureza ruim de natureza pecaminosa ele pode quebrar Moisés foi um que quebrou você sabe ele era um homem mal ele era um homem que enquanto estava com aquela natureza pecaminosa ele matava ele matou um egípcio ele era um homem mal mas quando ele teve o encontro com Deus ele se tornou o homem mais manso ali do Egito o profeta de Deus para esta era disse também que ele era mal um dia ele quase matou alguns meninos que o chamou de um nome sujo o chamou de um nome desgraçado o humilhou ele então pegou o seu revólver e se escondeu atrás de um poste de uma árvore para matá-los todos mas o seu revólver não disparou e ele chorou 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 e disse não posso nem mesmo ser isto mas é porque Deus havia predestinado ele para ser um profeta de Deus quando ele se encontrou com o Cristo quando ele se encontrou com o Cristo ele quebrou aquele ciclo vicioso de natureza ruim tradição de paz e ele se tornou um servo de Deus com a natureza de Cristo você conhece esta história você pode mudar este quadro você pode mudar no altar de Deus pedindo perdão dos seus pecados e pedindo que ele te encha com o Espírito Santo e logo essa natureza pregressa se vai embora e você herda a natureza divina do Cordeiro de Deus da pomba que representa o Espírito Santo isto pode ocorrer com você ainda hoje se você quiser e eu levanto minhas mãos a Deus e a seu favor que assim seja conforme sua fé em nome de Jesus Cristo amém a tua misericórdia Senhor sempre comigo estará se por ventura em eu incorrer sei que me perdoarás porque eu quero somente Senhor ser puro como tu és por isso de novo aqui estou em compreensão a teus pés oh não retires de mim tua unção que sempre estejas no meu coração tua presença me traz novamente alegria faça em mim tua morada e segurança terei até um dia tua face eu contemplarei meu coração quebrantado está e o entrego a ti que tuas mãos possam sempre estar me sustentando aqui o meu viver também o meu pensar tenha uma luz celestial enquanto enquanto aqui eu viver meu Senhor quero tua paz divina oh não retire de mim tua unção que sempre estejas no meu coração tua presença me traz novamente alegria faça em mim tua morada e segurança terei até um dia tua face eu contemplarei até um dia tua face eu contemplarei te nai nai que